Música Veleiro grande, cuidado com a pedra De Itaculumi É, veleiro grande, cuidado com a pedra De Itaculumi O touro negro anda sobre a marizia Banzeiro grande, eu sempre canto pra ti Morro branco de areia, na praia do Carimã De lá avistei a sereia na baía de Carimã Música 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 Adeus meu Azilândia, adeus eu vou embora Agora tu fica em paz com Deus Nossa Senhora Música 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 Quem não chora por mulher, não chora mais por ninguém Música Quem quer pipoca bota o dedo aqui Música 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 uma necessidade que mais pessoas fizessem isso, prefeitura, outras empresas trouxessem isso para cá. Eu sei o que significa a Vale do Rio Doce com as comunidades, portanto nós, eu, prefeito Ildemar, tem todo o interesse de viver e conviver com a Vale do Rio Doce, discutir principalmente programas sociais, como é que a gente pode mudar a cultura de um povo e mudar para melhor. Pelo amor que eu tenho essa querida, que pra ela eu sou alucinado, todo dia eu sou impressionado, porque ela pra mim é bem vivida. Minha alma já fica constrangida, mas desisto com toda emergência. E apelo pra santa providência, que é pra ver que eu consagro essa amizade. Na mais alta montanha da saudade, te espero com toda paciência. O aluno não aprende só em sala de aula. O pai, a mãe, o irmão mais velho, algum responsável tem que ajudar o aluno em casa. Nós temos uma boa equipe de trabalho e os resultados estão aí. Nós teremos assim um índice bem pequeno de reprovação. Isso significa que houve aprendizagem. Garantia que eu vivo com tanta resistência. No jardim tu és a maior essência. Que te amo com a velocidade. Na mais alta montanha da saudade, te espero com toda paciência. Eu sabendo que eu sou alucinado, eu trabalho pra não ter um perigo. Certo dia encontrei um amigo e pensei em mandar mais um recado. Para ele chegar muito ao vexado e avisar pra você com emergência. Que eu estou lá em outra residência e morando em outra cidade. Na mais alta montanha da saudade, te espero com toda paciência. Se um dia... Boa noite. O filme já vai começar. Mas antes, a Fundação Vale do Rio Doce tem uma mensagem pra você. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a presença de todos e dizer que pra nós, da Fundação Vale do Rio Doce, projetos como o Cinema nos Trilhos são muito importantes para valorizar a cultura e levar o cinema a todas as regiões. Nossa missão é trabalhar para o desenvolvimento das cidades onde a Vale atua. Este projeto está contribuindo pra isso. Lembramos a vocês que moram ao longo da estrada de ferro Carajás, que cada comunidade faz parte da história da Vale do Rio Doce e, consequentemente, da ferrovia. Lembramos que o trem de passageiros é um meio de transporte, de uso da população e as pessoas devem sempre estar atentas ao fator segurança. Cuidados como não andar nos trilhos e não deixar que crianças brinquem na ferrovia ou mesmo joguem pedras nos trens, são fatores que asseguram uma vida melhor para todos. Trilho é lugar de trem e não de pedestres. Viva com segurança ao longo da ferrovia. A Vale, além de transportar minérios, gera empregos para as marianças e investe fortemente nos projetos sociais e culturais do mundo. Na montanha mais alta da saudade, te espero com toda paciência. A Vale, além de transportar minérios, gera empregos para as marianças e investe fortemente nos projetos sociais. A segurança é que, sempre para mim, eu acho que segurança é uma questão de atitude. Para mim é aquela coisa que você é responsável por você e pelos outros, né, quem está ao teu lado. Porque um ato teu impensável coloca você tanto em risco quanto outra pessoa que está ao lado de você. Hoje exibiremos o curta-metragem Portinholas e em seguida o filme Lisbela e o Prisioneiro. Muito obrigado, bom divertimento a todos. Obrigado, bom divertido.